Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 olha o pato que vem Olha pato, 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 pato Olha, segura gatinho, senão vai sair do galope Pato, 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 pato Sampaio, vai As novinha, as novinha Tem de ré, 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 tem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai na maldade E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha E na palmadinha, na palmadinha E na palmadinha, na palmadinha Chegou o gaspazinho Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim E ela piou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o pato que vem, vem Olha pato, 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 pato Olha, segura a patinha, senão vai sair do galope Potos, potos, potos Potos, trô, champaio Vai As novinha, as novinha Tem de ré, 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 tem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai You're my cavalinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Um cavalinho Vai